Direção-Geral Café e Plantas na Indústria facilita a formação boa extensionista Tolunulo Ressingualo, Ija Raióa. Sefe-Gabinete Direção-Geral Café e Plantas na Indústria Armindo da Silva Rateten, formação Colia Conabá Análise Negócio Agrícola, rodebele serviço a mutuco agricultor Cira Ija Base, incluíbele a repreço no rendimento do produto local Ija Mercado. Também o extensionista Cira tem que ir ao conhecimento, rodezaihanesam facilitador para o agricultor Cira, também o agricultor Cira menos conhecimento com a análise de rendimento do negócio agrícola. Ser no exterior extensionista tem que atender com a produção de Rai Laran, também da Ruma é a agricultor que está com o subsídio para o clio, Ruma é um príncipe grande em pó, como o Al endereço de Rai Laran. Quando ele faz duas biossauções, produzimos co questi carência, além disso, Yija pode analiso, tudo isso é atender com a inteira, quando não quem for processJa, o uso em uma larvae do clio também. O diretor da agricultura Raioa Amaru Evie Hateten, formação importante para o extensionista Sira, também é facilitador para o povo que criou o grupo de agricultura, como se base preparação, cuidado com a colheita, mas se tem problema com a colheita, também o agricultor Sira sem menos conhecimento, como se torna o rendimento do produto que se torna. Então, o governo central enviou a direção nacional CROP para continuar com a colheita extensionista Sira, para que se torna a colheita com 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 a colheita. Extensionista Sucumalet, Lucas Potter, sente contente? Também introduzuksando a colheita com 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 o campo. É importante digitar um exercício tecnológico como extensionista Base, para que tenha um sujeito para que nos facilite com a colheita com a colheita com a colheita. Não é importante ter tê-tê-vis. Também é produto barato, mas é produto local, não é a folha, mas não é o produto de importação. Jusio Ecusi, Orlando Occhi, Baer Teteli.